Simone lamenta a ausência de Simaria em shows, muito ruim. Simone e Simaria não estão se apresentando juntas desde que brigaram publicamente e Simaria decidiu tirar um tempo dos palcos. Simone abriu perguntas nas redes neste sábado, 9, e falou sobre a experiência de cantar sem Simaria, sua irmã, que está tirando um tempo para cuidar da saúde mental. A cantora assumiu que se sente sozinha e que é muito ruim. Ela também afirmou que se preocupa com a ausência de Simaria dos palcos, já que começaram a carreira juntas e nunca pensaram em se separar. Em meados de junho, a cantora anunciou que daria um tempo dos palcos. O anúncio foi feito em primeira mão, aquém de que Simaria pausaria a carreira para cuidar da saúde mental, enquanto Simone seguiria com o show solo. A RSS Produções Artísticas e Entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos, shows. Em recado aos contratantes e fãs pronuncia a Simaria, meus amores, cantar é tudo o que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos. Todos os compromissos da Simone e Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes, diz a nota.